Bom, professor, você falou que é econômico aplicar na cova. Existe algum cálculo específico para calcular a quantidade de calcário na cova? Existe. Tem um cálculo, é lógico, que não dá para a gente poder fazer aqui, através desse podcast, mas, em síntese geral, existem alguns cálculos que são meio que padrão, são cálculos padrão, em que a gente calcula de acordo com a quantidade de decímetro cúbico de cholo que nós temos ali. E, se você fizer uma questão proporcional, você vai ver que vai ser basicamente o mesmo cálculo que a gente utiliza de 0 a 20 centímetros. Por exemplo, quando você vai fazer um cálculo de calagem tradicional, seja ele por elevação de cálcio magnésio, ou pelo método de saturação por base, ou SMP, não importa, no geral, ele vai levar em consideração aquela camada de 0 a 20 centímetros, ou seja, toda aquela camada de terra em um hectare. É como se eu dissesse um hectare de terra em 20 centímetros de terra. Entende? Ou seja, de profundidade. Quando eu falo em fazer em cova, eu nada mais vou fazer do que medir o tamanho da cova, a quantidade de terra, vou colocar aqui a grosso modo, é lógico, que eu teria naquela cova, e a quantidade de calcário que eu precisaria para aquela quantidade de terra, ou seja, para aquela cova. Então, no geral, existe um cálculo específico. Inclusive, se você procurar no YouTube aqui, eu tenho um cálculo que eu explico direitinho como fazer, uma aula que eu explico direitinho como fazer esse cálculo por cova. Certo? Então, existe um cálculo aí que a gente mede a quantidade de terra. Lembrando que alguns boletins, de acordo com a cultura, eles te dão ali uma quantidade. Coloca 200, coloca 300 gramas. Mas, no geral, é muito importante, sim, que você faça o cálculo pelo tamanho da cova, pelo seu solo, para que você coloque a quantidade correta. O que você pode ir para a cultura? O que você pode ir para a cultura?